Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube, pois só assim você vai estar sempre atualizado com os novos vídeos do exame de suficiência Questões comentadas de concurso público, aulas, teorias e até coisas relacionadas à prática do mundo da contabilidade Então é isso, com apenas um clique você tem acesso a tudo isso de maneira gratuita Se possível, dê um joinha também no vídeo e vamos ao que interessa que é estar aprendendo um pouquinho mais sobre esse maravilhoso mundo da contabilidade Para animar aqui vocês, estudantes de contábeis, estudantes de ciências contábeis, saiba que na vida vai ter sempre muitos sacrifícios É prova, é dificuldades, são os pessimistas, aqui tem o bonequinho apresentando a sociedade, pôndo para baixo O TCC para te desanimar, o exame de suficiência que é a grande última prova, até você ser contador, que é o seu grande sonho Então você tem esse caminho árduo a trilhar e ninguém vai te apoiar Apenas o Contabilidade TV está aqui para te motivar a ser alguém melhor, a poder vencer Pois o seu sonho é também o meu sonho Vamos juntos aí, se você está com muitas dificuldades, descomplique já Curta também a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Vamos juntos aí realizar os nossos sonhos Como já foi dito, a nossa página no Facebook com mais de 4 mil curtidas Tem estudante de contabilidade, professores, contadores, técnicos e até auditor está lá na nossa página no Facebook Compartilhando ideias, compartilhando conhecimento É gratuito, vale a pena conferir também a nossa página no Facebook Finalmente vamos ao que interessa A questão número 00026 Para quem não sabe, o zero à esquerda não significa nada Então questão 26 Que caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Prova de bacharel O assunto é contabilidade de custos Assunto esse que está sempre caindo nas provas Do exame de suficiência em concursos públicos Não tem como fugir de custos Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa matéria aqui Questão 26 Uma indústria está lançando no mercado um produto com os seguintes dados de custos Aqui temos as informações do exercício Custos indiretos fixos totais O valor é R$ 650 mil Depreciação incluída nos custos indiretos fixos totais R$ 32.500 Montante de lucro desejado R$ 97.500 Custo direto variável unitário R$ 12,50 Preço de venda unitário R$ 32,50 Expectativa de venda mensal R$ 35 mil unidades Com base nos dados apresentados É correto afirmar que A letra A diz que A margem de segurança é de R$ 12,50 por unidade A letra B diz que o ponto de equilíbrio contábil é de 20 mil unidades A letra C já fala que a margem de contribuição é de 20 reais por unidade E a letra D fala que o ponto de equilíbrio econômico é de 23 mil unidades Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder Mas antes eu vou dar uma dica para você resolver esse exercício de uma maneira mais fácil Qual que é a dica? A dica é a Fórmula da margem de contribuição unitária O famoso MCU Como vimos a fórmula é o valor das vendas menos os custos variáveis Por que eu digo como vimos? Porque foram dadas diversas aulas aqui no nosso canal no Youtube Falando sobre esses assuntos aí Aqui mesmo no Youtube tem Fala sobre a margem de segurança O ponto de equilíbrio contábil A margem de contribuição Fala sobre o ponto de equilíbrio econômico Enfim Ponto de equilíbrio A diferença de um para o outro Do econômico para o contábil Foram dadas aulas aqui no Youtube Grátis Que você pode estar navegando aí no seu computador Então Eu não vou estar explicando muito isso Porque já foi explicado E tem diversos vídeos falando sobre esse assunto Recomendo estar dando uma olhada aí na nossa lista de vídeos Mais precisamente na parte de custos Que tem muita coisa legal lá Mas para esse exercício em específico Vai ser necessário estar conhecendo essa fórmula aqui Margem de contribuição unitária Que é o valor das vendas menos os custos variáveis Eu vou pedir para pausar o vídeo aqui nessa tela E tentar responder em casa Em seguida eu estou de volta E mostra como que resolve esse tipo de questão aí Tranquilinho Pause o vídeo Tente responder Daqui a pouco Eu volto E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Deu uma olhada ali na nossa parte de custos Tentou esclarecer a cabeça Não conseguiu Vamos resolver então a questão 26 rapidinho aí Como foi dito A dica Margem de contribuição unitária Que é o que a gente vai estar precisando nesse exercício Nada mais é Do que a fórmula do valor de vendas Menos os custos variáveis Como que ficaria a resolução Deste exercício Vai ficar muito fácil Tranquilo Bastava você pegar aqui O preço de venda unitário De 32,50 E diminuindo os custos variáveis unitários No valor de 12,50 reais Você chegaria na sua margem de contribuição unitária Que é preço de venda Menos custo variável unitário Ou seja 32,50 Menos 12,50 Daria o valor de 20 reais 20,50 reais Que é o gabarito aí na letra C Que diz o que A margem de contribuição é de 20 reais por unidade Gabarito letra C De Corinthians De contabilidade Ele confirma aqui Que a nossa margem de contribuição Era 20 reais por unidade Se você olhar Nossas aulas de curso Que foi dita Você vai que a margem de segurança Não vai bater a resposta Muito menos Ponto de equilíbrio econômico Muito menos Ponto de equilíbrio contábil Eu recomendo estar dando uma olhada Em diversos vídeos Aqui no nosso canal Contabilidade TV Que fala sobre este assunto Eu vou mostrar aqui para vocês Aí pessoal Navegando aqui na nossa página No Youtube Contabilidade TV Você tem uma opção De listas de vídeo E tem uma lista de vídeos Com questões De contabilidade e custo São diversas questões Então eu recomendo estar dando uma olhada Nessas questões aqui Fala sobre Principalmente nessa questão aqui 24 Que ela fala sobre Ponto de equilíbrio financeiro Ponto de equilíbrio econômico Ponto de equilíbrio contábil Então todos esses assuntos Já foram abordados Aqui no nosso canal do Youtube Pode ver aqui esse vídeo Tem 7.096 visualizações E ele fala sobre Ponto de equilíbrio econômico Ponto de equilíbrio financeiro Como que calcula a margem de contribuição Recomendo estar dando uma olhada Mais especificamente aqui nesse vídeo Da questão 24 Que caiu na segunda prova De bacharel Exame de suficiência de 2014 Recomendo estar dando uma olhada Voltando aqui ao nosso exercício Então Para resolver Bastava apenas estar conhecendo Como que faz O cálculo da margem de contribuição Muito fácil Clicou aqui Diminuiu Do 32,50 da venda Menos O custo variável unitário Você chegou aí Na margem de contribuição unitária De 20 reais É o gabarito C Né? Gabarito letra C De contabilidade Corinthians aí Então é isso Fica fácil Estar resolvendo Não sei resolver Léo A margem de segurança Ponto de equilíbrio contábil Ponto de equilíbrio econômico Aí você faz o que eu disse Entre lá no canal do Youtube Navega na aba de Contabilidade e custos E dá uma olhada Especificamente naquela questão Que eu explico certinho Para você como que resolve Então vale a pena Estar conferindo Os outros vídeos de curso Que já foram explicados Aqui no canal Agora eu vou falar um pouquinho Sobre as apostilas Do exame de suficiência Que eu desenvolvi Para estar melhorando Seu conhecimento Na contabilidade Estude todas as matérias Do edital E consiga seu registro No CRC Solicite já o seu pacote Mandando um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com Tem diversos pacotes De contabilidade Tem o pacote 1 Que é contabilidade geral Sai por apenas 25 reais O pacote 2 É auditoria Tem também contabilidade e custos Tem apostila de ética Tem apostila de controladoria Tem apostila de análise Das demonstrações contábeis Faltou um acentinho aqui Em cedilha Tem apostila de lei tributário Tem apostila de departamento pessoal E tem apostila de questões comentadas Cada apostila sai por apenas 25 reais De forma avulsa Por exemplo Eu quero só auditoria E contabilidade geral Então você pede o pacote 1 Pacote 2 no e-mail Você vai pagar 50 reais E leva as duas Agora sim Se você fosse comprar Todas as apostilas Que são as 9 apostilas Com questão comentada De tributário Enfim Todas as apostilas Você iria pagar 225 reais Mas aí você leva um grande desconto Ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais E 99 centavos E ainda leva grátis Todas as NBCTG E provas e exames de suficiência Para você poder estar praticando em casa E ainda tem o suporte De vídeos gratuitos no YouTube Continua tendo Os nossos vídeos gratuitos no YouTube E além de tudo isso Você tem o material de qualidade Para você poder consultar Praticar as questões Também serve para concurso público Vai ser bacana Você estar adquirindo o pacote Muita gente já comprou Até coloquei aqui uns depoimentos Muita gente passou A Fernanda aqui por exemplo Ela fala que Ela está dando uma nota boa Aqui Fala que a contabilidade TV É 10 estrelas Ela estudou muito pelo site Cada dia aprendeu mais Recomendou para todo mundo Comprou a apostila E gostou Enfim Muita gente comprou E está gostando Foi aprovado Espero que você não perca seu tempo E também adquira Para poder ser aprovado também E é isso aí Tem que estudar mesmo Porque senão A gente não é ninguém E agora eu vou falar também Sobre um novo serviço Que eu estou disponibilizando Para vocês Que é uma videoaula Via Skype Caso você comprou A apostila Estudou Viu os vídeos Do Contabilidade TV Mas ainda assim Tem dúvida Você pode agendar comigo Uma videoaula via Skype Só que você tem que mandar Um e-mail Para contabilidadetv Arroba Outmail.com Solicita essa videoaula E aí a gente agenda Uma data E a gente esclarece As dúvidas Bate um papo real Conversa em tempo real Eu posso compartilhar A tela do meu computador Mostrar para você Como é que faz o exercício Você tira suas dúvidas comigo O Skype Você conversa em tempo real Então é muito fácil É como se eu estivesse Aí na sua casa Então você agenda Comigo uma videoaula Via Skype E a gente marca o horário Marca o valor da aula Tudo E a gente faz essa aula E com certeza Vai ser bacana Para você estar Sanando suas dúvidas Que não conseguiram ser sanadas Com os vídeos do canal E também com as apostilas Voltando ao assunto apostila Como que eu faço para comprar Primeiro você vai mandar um e-mail Para contabilidade tv Arroba hotmail.com E solicitar o seu pacote Você fala Se eu quero o pacote completo Você vai lá Manda um e-mail Fala que é o pacote completo Eu vou receber o e-mail Em seguida Eu te mando as instruções Para você poder fazer o depósito do banco Então você com os dados bancários Você vai depositar o valor do dinheiro E ao depositar Você manda para mim um comprovante Tira uma foto do seu celular Enfim Tira uma foto do comprovante Para poder estar agilizando o envio E eu já enxergando o comprovante Já vendo ali que caiu o depósito Já te mando as apostilas por e-mail É tudo digital Formato pdf Então é rapidinho Você recebe na sua casa E agora uma observação Se no caso de aula Ou consultoria via Skype Você terá que agendar via e-mail Como eu já disse lá atrás Porque pode ser que A minha data não seja compatível com a sua A gente agenda uma data legal E combina os valores Pelo e-mail Agora as apostilas Você simplesmente manda o e-mail Falando as que você quer E aí eu já te mando elas Depois que você fizer o depósito E você já começa a estudar Para poder ler as apostilas no tablet No celular Enfim É tudo feito online Sem intermédios e correios Para estar ganhando agilidade Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para contabilidadetv Robotmail.com Vou ter o maior prazer em saná-las Inscreva-se em nosso canal no YouTube Compartilhe os vídeos nas redes sociais E vamos juntos Melhorar o nosso conhecimento Na área da contabilidade Valeu galera Deus abençoe Fui E aí E aí